Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo é dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Nós vamos apresentar pra vocês Duas pessoas que não é nada, nada daqui de perto É muito longe daqui Mas que tem a alma e o coração atrelado Ao Hospital do Câncer de Barretos Há uma vontade imensa de cada vez mais nos ajudar E esses dois convidados nossos hoje Os dois são de redenção No Pará Que é o nosso amigo Newton César Ferreira E a nossa querida Adriana Miranda de Barros O hospital tem pessoas de muito distante Que até pra nós mesmos nos impressiona Como é que eles têm tanta acessibilidade Pra fazer parte desse trabalho De nos ajudar Como é que nós temos esse crédito pra buscar pessoas tão longe Que almas são essas? Então Henrique A primeira vez que nós tivemos os leilões E eu pedi pro Diori dar uma subida Pra ele poder acompanhar aqueles leilões que estavam sendo realizados Acontece que o Diori, você conhece muito bem Ele gosta de conversar Ele gosta de procurar E ele foi passando numa cidade, numa outra cidade E encontrou o Newton O Newton já era fruto de um grupo Porque a mãe dele faz tratamento no hospital Então criou-se um grupo na cidade E chamaram o Newton pra ser coordenador A partir daí, o Newton conta pra nós Então, Newton, que história é essa? Como é que foi o seu início do trabalho lá em 2014? Eu costumo dizer que pra conhecer o hospital de câncer de Barretos O hospital do amor, só tem dois caminhos Pelo amor ou pela dor Eu, Newton, eu fui trazido pela dor Pela emoção de ter a mãe com câncer confirmado em Goiânia Graças a Deus vocês nos acolheram aqui em Barretos Minha mãe não foi confirmado câncer Porém, sobrou uma lesão no estômago Em função de uma gastrite mal curada Desde então, há seis anos A minha mãe é assistida aqui Com todo esse carinho Que a equipe médica, que a recepção nos dá E eu me sensibilizei Passei a ser voluntário E no segundo momento Passei a ser coordenador de grupo Pelo Diori, o nosso querido gringo Mas por você conhecer intimamente o hospital Frequentar o hospital Isso te mobilizou, isso te sensibilizou tanto? Com certeza Um dos fatores mais importantes nesse processo Foi o fato de conhecer a estrutura do hospital Conhecer a forma como a equipe Como os médicos Como os enfermeiros Como todos os atendentes Dessa fundação, deste hospital Fez com a minha mãe Me sensibilizou E hoje eu sou um coordenador Estou como coordenador E não pretendo parar Conheço a causa e acredito Fala bem, gente Sua história Você colocou bem A gente sabe Muitas pessoas que Que abraçam causas Antes de ter a dor Pelo sentimento de amor Ou depois que tem a dor Também adquirem o sentimento de amor De toda forma A gente se conhece E recebe Fica impressionado de ver Pelo amor que vocês têm Na honestidade que vocês têm Em trabalhar Pela causa Por nos ajudar O hospital é um hospital Extremamente deficitário Tem um custo muito alto E o governo paga muito pouco Pelo tratamento de câncer Zardine, a Ariana Tem uma história muito bonita E impressionante Que parece que foi um dos maiores Recordes de tempo De se fazer um leirão Em 15 dias Como é que é a história dela? Então, ela tem Diante desse recorde Ela tem até um apelido, né? É? É O apelido que ela ganhou lá em cima É Miss Leilão Conta isso para nós, Ariana Que história é essa? Não, essa história é brincadeira Não é Miss Leilão, não É que quando teve O primeiro grupo de voluntários A coordenadora Que estava sendo atual Por motivos particulares dela Deixou o cargo E foi quando o Nilton Já era voluntário E ficou sendo coordenador Aí o gringo foi nos visitar Para marcar Para falar como é que estava A organização do leilão E a gente não tinha feito nada E eu estava lá como voluntária E a gente reuniu no hotel Que ele estava hospedado Aí falou Precisa disso Passou todas as coordenadas do leilão Eu falei assim Aí os outros voluntários O Nilton Não, não dá tempo Vamos deixar para a gente fazer Nosso leilão ano que vem Eu falei Não, ano que vem não Nós vamos fazer esse leilão agora Vamos começar a trabalhar E vai ter o leilão sim Nem que tenha só 10 bezerros Nesse leilão Mas nós vamos fazer o leilão Do Hospital do Câncer Então a gente pegou E pegou firme Já começou a trabalhar E ele não dá tempo Eu falei Dá Dá tempo sim E nós fizemos o nosso leilão Graças a Deus E o carinho de toda a cidade Que nos ajudou Os fazendeiros E eu sou zootecnista E eu já trabalho no campo Então Contribui muito com isso Tem muitas pessoas já Que já me conhecem Que eu conheço também Então eu saí E tirei aquela semana Aqueles dias Para conseguir os bezerros E os outros voluntários também Nós fizemos o leilão Foi um sucesso A gente conseguiu mais de 200 animais Em 15 dias Meu Deus Impressionante E nosso leilão foi muito bom A cidade inteira E quando foi no próximo leilão Do ano seguinte A gente já estava mais preparado Eu falei assim Nós vamos ter 400 animais Aqui no nosso leilão de doação E todo mundo 400 animais Não tem jeito Não consegue Quem consegue Nós vamos ter 400 animais Só que a gente teve 370 Mais ou menos Contando com Equino Carneiro E bovinos Mas estava perto Mas estava perto Mas a gente não conseguiu Os 400 Porque a gente Deu uma chuva Muito grande Na cidade As estradas Ficaram interditadas O caminhão Não estava como trazer os animais E a gente está com esses animais De crédito Para o leilão Do próximo ano Então Em 2017 A gente conseguiu Quase Meio milhão Arrecadado no leilão anterior 400 e tantos mil Eu não me recordo A quantidade certa E a gente tem Uma meta Desse leilão Em 2017 A gente conseguiu Um milhão E ser transmitido Pelo canal do Boito Ô Henrique Por isso que eu falo Sempre Para os nossos Coordenadores Desde o começo Fixe uma data Se é o mês de agosto É agosto Agosto não é julho Não é dezembro Sabe Às vezes Por causa de Pequenos imprevistos Muda-se a data E aí o que acontece A população Não guarda a data Por que que As festas de igreja Maio é maio Bom Jesus Dia 6 de agosto Não muda Agora Infelizmente Muitos coordenadores Por causa de um imprevisto Troca a data No outro ano Já precisa Retomar Refazer E eu digo o seguinte Isso aqui é bom Para todo mundo Que nesse momento Está nos vendo O hospital Gente Ele precisa De dinheiro Todos os dias Do ano Não é só No mês Da sua festa No mês Do seu Gesto de amor Infelizmente O hospital Precisa de dinheiro Todos os dias E os coordenadores Têm que marcar Muito bem Essa data E levar a sério Fazer como a Ariana Acabou de falar Faltava 15 dias Vamos arregaçar as mangas O Henrique tem uma frase Que Às vezes a pessoa Fala Ah eu vesti a camisa Vestir a camisa Não resolve Tem que suar a camisa Tem que suar E eu tenho certeza Que em 15 dias Eles tiveram que suar Muito a camisa Para poder executar O leilão São histórias lindas Não tem histórias lindas Não tem histórias lindas E você viu Que no Na vontade E na fé De uma pessoa Você arrastou Tantas outras pessoas Para Também adquirir Essa confiança E Como é que foi Essa experiência Te deixou angustiada Na vespa Alguma coisa Então Eu acredito Que na hora A gente fica Tão ansiosa Tanta Tantos detalhes Para serem feitos Mas Nosso grupo De voluntários Nós somos muito unidos A gente dividiu Um ficou responsável Por decoração Por comida Por bebida E Eu fiquei responsável Pelos animais Eu montei a minha equipe Não fui eu sozinha Ninguém faz nada Só E O que deixou Assim As vezes Alguma coisa Que deixou a desejar É Questão de manejo De caminhão Que não deu conta De trazer o animal Que você ganhou E a pessoa ligar O animal está preso Aqui no curral Por que que não veio Questão de Trânsito Logística Ariane Mas Tudo se dá Eu participei De um Primeiro leilão Em Jaru Em Rondônia Impressionante Eu estava Na rádio E da rádio Nós estávamos Comandando Todos os caminhões Que estavam rodando De vez em quando Alguém ligava Lá e dizia Eu não consegui Doar um bezerro Ainda Para o leilão O radialista Que hoje É nosso Analista Em todo o estado Ele dizia o seguinte O caminhão Está lá No lugar tal No lugar X Se você Quer fazer Uma doação Quebre uma árvore Quebre um Galho de árvore Joga na frente Da porteira E o caminhão Vai chegar E entrar Pegar a sua doação E vir embora Então São coisas Assim Gestos Bonitos Criativos Nós vamos ver Numa outra Gravação Fizeram Um Todo mundo Chama pedalada Eles chamaram De catraca Vocês precisam ver Nós vamos mostrar Isso aqui Que coisa Bonita Que criatividade Muitas vezes Aqui no estado De São Paulo Os nossos Corredores Dizem Ah não tem mais Gado Acabou o gado Mas quando a gente É criativo As coisas Acontecem Acontece Acontece Então Eu acho Tão bonito Uma pessoa Fez um Bezerro de ouro Põe um bezerro lá O bezerro deu 60 mil reais Eu nunca vi isso 100 mil Deu 100 mil reais O nosso leilão O nosso primeiro leilão Foi até minha mãe Que doou A gente mexe com Tem uma chacrinha E tira leite Tinha uma bezerrinha lá E o caminhão Tava passando E não era aquela Eu falei Manda qualquer bezerro Que tiver aí no curral Mas manda Tem que vir o bezerro Aí chegou o bezerrinho Nós fizemos um depósito Numa chacra Perto da cidade E aí foi eu e o Nilton Nós fomos lá Ver o tanto de bezerro Que a gente tinha Né Nilton Só tinha os primeiros 20 bezerros que chegaram E aí eu cheguei Nossa que bezerro bonito Olha aquela bezerra gita Eu vi uma bezerrinha feinha Lá magrinha Eu falei assim Gente Como que alguém tem coragem De dar essa bezerrinha feinha Só o carrapato Magrinha Só porque tá dando Deu essa aqui Mas tudo bem Tudo é bem vindo Mas aí quando eu fui olhar A marca Era a bezerra lá da minha casa Minha mãe Eu falei assim Ah não gente Como que minha mãe Mandou essa bezerra Aí o rapazinho Que ajudou Ela falou assim Ah não Você falou que era Para mandar qualquer uma Bezerrinha enjeitada Que estava aqui Das leiteiras E ela foi E deu conta Aí escuta A bezerrinha Eu falei Gente Não fala que é a bezerra Que foi lá de casa não Deixa essa bezerra Aí no meio dos outros Deixa É doação E aí o Leiloeiro É muito amigo meu E o veterinário Que nos ajuda também Ficou sabendo Que a bezerra Era lá de casa E eu estou lá Agoniada no curral No leilão Fazendo a ordem de entrada Aquela correria Uma coisa Para começar o leilão Quando precisa que não Joga a bezerrinha lá Primeira Quando eu olhei Eu falei Gente Não acredito Aí falaram Olha essa bezerra É trabalho de melhoramento Genético da Ariana Que ela faz a tecnia Eu falei Não acredito Não vou arrumar Um serviço Em lugar nenhum A bezerrinha Deu 33 mil reais Olha só Você vê que Então as pessoas foram assim Criativas Brincadas Colocaram ela de primeira E aí todo mundo Que quis doar Foi doando naquela bezerra E ficou Mas você vê que a intenção Do coração É que prevalece É Foi dado com o amor Primeiro foi o tempo Você não mandou dar Uma pior Nem uma melhor Você mandou pegar O que tivesse E aí nós assistimos ali Foi uma lição Para todo mundo Que o importante É você Dar por amor E que o amor Transforme em amor Uma bezerra Dá Uma bezerra Guaxinha Que a gente fala Pequena Foi criada sem mãe Dá um valor De 33 mil Dinheiro De 33 Garrote Bom Então O programa Acima de tudo Amor Ele quer mostrar Para as pessoas Que tudo que se faz E tudo que se doa Por amor Tem o resultado Dessa bonita história De vocês E a gente queria agradecer Pelo trabalho Que vocês fazem E que vocês estão dando Exemplo Para o Brasil inteiro Como é que a gente Faz as coisas Por amor Por acima De tudo Amor Bem Eu gostaria muito De comunicar a todos A importância Que nós lançamos Um novo projeto Que é o Telemark Para poder nos ajudar Como vocês sabem A despesa do hospital Cada vez aumenta mais E nós precisamos Muito e muito De ajuda Por isso nós estamos Fazendo mais esse apelo Que todos possam entender O motivo Que nós estamos agora Buscando um recurso De outra forma Se você receber Uma ligação Do nosso hospital Que você possa nos ajudar Que é muito importante Para nós Muito obrigado 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 Obrigado